Começa agora mais uma edição do TV USP Informa. Fique com a gente! A área de tecnologia da informação, a popularmente conhecida informática, já é parte integrante da nossa vida, participando de quase todos os processos do cotidiano. E você sabia que também na área do agronegócio, ela se torna mais importante dia após dia? Confira a nossa reportagem. A informática é parte integrante de nossa vida. Desde que se popularizou com o advento dos desktops na década de 1980, os computadores e seus sistemas nunca mais deixaram de fazer parte da nossa vida, seja na atividade profissional, nos momentos de entretenimento ou nas mais diversas rotinas do cotidiano. No agronegócio isso não é diferente. Sistemas ajudam a garantir o funcionamento correto e acelerado de máquinas e equipamentos, a gerenciar índices de produção, a prevenir pragas e até mesmo a preservar o meio ambiente. Nós fomos conferir algumas iniciativas voltadas ao mercado do agronegócio brasileiro. E você vem conosco a partir de agora. Nossa primeira parada é a cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Aqui viemos conhecer uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de sistemas computacionais exclusivamente para o mercado agrícola. Vitor, fala pra gente como nasceu a Oleares e o que motivou a investir nesse mercado de tecnologia da informação para o agronegócio. A Oleares começou, iniciou através de um grande empreendedor, que é o diretor da empresa, que ele visualizou a oportunidade de desenvolver ferramentas que agrupam agrometeorologia e agricultura de precisão para auxiliar engenheiros agrônomos a tomadas de decisões, auxiliar produtores rurais quanto ao uso de água para irrigação, pulverizações, controle de pragas. Então ele identificou essa carência no mercado e trabalhou desenvolvendo esse sistema que integra estações meteorológicas e um software para auxiliar os agricultores e engenheiros agrônomos a terem uma ferramenta útil na sua fazenda. Hoje, todo o equipamento é instalado dentro da fazenda, onde a gente chama de microclima. E essa estação meteorológica instalada dentro da fazenda do produtor, ela tem a capacidade de enviar os dados para um servidor que fica em São Paulo, onde em cima desse servidor a gente tem diversos cálculos e modelos climáticos, onde a gente processa, gerando informações para o produtor acessar via web através de navegadores, em qualquer tipo de plataforma, mobile ou smartphone, tablet e tudo mais. E de forma prática, como isso contribui para o crescimento da produção, para o aumento da rentabilidade do produtor rural? Hoje é muito difícil a pessoa afirmar, sem saber os momentos ideais para a ocorrência de doenças, sem ter o monitoramento do clima. Então o principal objetivo é o monitoramento climático, onde a gente consegue passar para ele uma maior certeza do que está acontecendo, um melhor monitoramento e a gente não vai fazer uma coisa periódica, a gente vai falar com ele o que tem que acontecer de acordo com o que está acontecendo mesmo na fazenda dele com uma certa precisão. Então isso para ele vai trazer, não vai ser aquela tabelinha de 10 em 10 dias, eu vou fazer aquilo lá, vou jogar um fungicida, vou jogar veneno ali. Não, em cima de um conhecimento, em cima de uma análise, ele toma uma melhor decisão para ele. Mas o tema tem ainda muitas outras vertentes. Saímos de São José dos Campos rumo a Campinas para conhecer o trabalho da Embrapa Informática Agropecuária, que mantém diversos projetos e laboratórios, desenvolvendo tecnologia da informação para subsidiar pesquisadores, agricultores e pecuaristas brasileiros. Essa unidade da Embrapa foi criada por volta de 1985, foi na questão da... a ideia era na questão da autonomia tecnológica, que o país estava vindo com projetos e o governo investindo na questão da autonomia tecnológica, na questão da tecnologia da informação. E aí, nesse mesmo momento, surgiram três iniciativas, entre 1984 e 1985, que foi o CIAGRE da Exalc, na USP, que era um centro de informática também para a agricultura. E também o investimento da Embrapa, de duas unidades, a Embrapa Instrumentação, em São Carlos, que era mais a questão da automação, agroindustrial, software embarcado. E a unidade de Campinas, que é a Embrapa Informática, que é a unidade com a missão de desenvolver software, programas para a agricultura. Então, a comissão de TI aplicada à agricultura, tecnologia da informação. Então, e começou a investir em aplicações, tipo gestão de rebanho leiteiro, aplicações mais voltadas para auxiliar o produtor na gestão da propriedade em si. Essa unidade, ela sempre focou, ela acompanhou esse processo de evolução. Então, aí a gente migrou dessas aplicações desktops para aplicações web. E nas aplicações web, a gente sempre focou aí, não só aplicações para o produtor rural, mas aplicações para auxiliar mais a extensão rural, as cooperativas, que subsidiam o trabalho do produtor rural. Dentre os diversos projetos e laboratórios mantidos pela unidade, está o LabSol, laboratório de software livre, que desenvolve sistemas a partir das chamadas plataformas abertas. Quem recebe nossa equipe é o pesquisador Marcos César Visoli. Analisando esses 10 anos, a gente tinha em 2003, 2004, uma série de projetos, a maioria usando o software proprietário. E hoje, a maioria deles, cerca de 80% a 90%, usam software livre. Então, desde banco de dados, a parte de camada para desenvolvimento de aplicações web, as ferramentas para o processo de desenvolvimento de software também, e outras tecnologias que a gente vai buscando para suprir algumas demandas também da área de pesquisa. Então, uma das tarefas principais do laboratório é prover soluções em software livre para problemas na área de pesquisa. Não só aqui na Embrapa Informática, mas com parceiros e das outras unidades. A gente trata também de padrões abertos, porque não faz sentido muito você ter um software livre com padrão fechado. Ele não vai se comunicar, ou vai se comunicar somente com quem usa o mesmo protocolo, que tem que ser pago, enfim. E aí, então, a gente busca padrões abertos para interoperabilidade, integração de sistemas e difunde esses padrões nas aplicações que são desenvolvidas. Mas tem ainda muito mais. Aqui no campus da USP, em Piracicaba, na ExalcTech, que é a incubadora tecnológica da USP, uma empresa, uma startup da área de TI, alcançou resultados promissores, nacional e internacionalmente. É a Agrofício. Quando a gente entrou na ExalcTech, a gente tinha um projeto, tinha um modelo de negócios e não só essa competição de TI, mas também um outro programa que a gente participou, chamado Programa Inovativa Brasil, que foi uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e com o apoio da McKinsey e da Endeavor. Eles, na verdade, refinaram o nosso modelo de negócio. A gente consegue hoje saber onde a gente está, saber onde a gente quer chegar e o que a gente tem que fazer para poder chegar nos nossos objetivos de conseguir um investimento. Eu acho que esse é o nosso foco principal para até julho de 2014. A sistemática do programa foi o seguinte, ela começou em agosto. A gente recebeu diferentes capacitações, mentorias, do pessoal da Endeavor, da McKinsey, do pessoal do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o responsável pelo programa. E, internamente, a gente classificou esse programa como realmente um divisor de água dentro da empresa, tanto quanto o produto, quanto o modelo de negócios. A gente refinou muito o que a gente é, na verdade, e como a gente poderia tornar o nosso negócio realmente de alto impacto, que é o objetivo principal do programa. Como resultado do trabalho desenvolvido e o apoio recebido da Exalcitec e de outras entidades, a Agrofício alcançou reconhecimento internacional ao ficar entre as dez finalistas da competição de TI e inovação para o Reino Unido. O projeto do Reino Unido, ele foi um projeto, na verdade, foi uma competição, né, de tecnologia da informação e comunicação, para levar uma empresa para o Reino Unido, né, a parte de internacionalização. A nossa empresa entrou, na verdade, com o intuito de conseguir também ir para o Reino Unido, né, essa é uma ideia que a gente tem, tanto que a gente tem até um estagiário aqui da Espanha, o Omar, e a gente continua com esse objetivo de internacionalizar o nosso software. Nós vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente! Música 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 Depois de conhecer o conceito de logística e ouvir diversos profissionais sobre as perspectivas e desafios do setor dentro do agronegócio brasileiro, chegou a hora de conhecer a rotina de profissionais que atuam nas mais diversas áreas do setor. Hoje você faz conosco todo o caminho de uma flor, desde a sua propriedade rural no interior de São Paulo, até o seu consumidor final, na capital mineira, e conhece o bem organizado e complexo processo logístico. Música Música A Bela Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aqui começa a nossa jornada em uma das mais tradicionais floriculturas da cidade, para fazer a pergunta que motiva toda essa reportagem. Música E você tem ideia da complexidade do processo da produção, até o momento que essa flor chega aqui na loja, para consumo pelo consumidor final? Não, não, não tenho. E você, conhece o processo? Então, venha conosco para conhecer toda a cadeia da produção, a entrega do produto em uma floricultura como essa. Música Só que tudo começa muito longe daqui. Vamos voltar ao estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Olambra, região metropolitana de Campinas. A bela e colorida cidade, que tem uma das maiores colônias holandesas do país, é também a capital das flores. E quantas flores? Nossa visita começa na propriedade do produtor de lírios, Johannes de Witt, conhecido por aqui como Ian. Ele é um dos maiores produtores da cooperativa local, e será nosso guia durante a estadia em Olambra. Nossa primeira parada é em uma das estufas de sua propriedade, para entender o processo de seleção e embalagem das plantas para comercialização. Música Então, aqui eles estão fazendo a seleção, selecionando o ponto de maturação ideal da planta, e colocando na embalagem, colocando a embalagem no porta-vaso para ser levada. Esse sistema de caixas, qual é que é? Também tem a função de facilitar... Ele é basicamente uma unidade logística. Eu planto... Na hora de plantar, eu ponho os vasos dentro de caixas, e eu tenho que colocar o vaso durante 15 dias na câmara fria, para ele, em um ambiente gelado, para copiar uma primavera de clima temperado. Aí, depois de 15 dias, eu tiro da câmara e coloco na estufa, aí o calor vem, daí o broto vem embora. Outro grande desafio que precisa ser vencido diariamente pelo Ian e toda a sua equipe, é a vida útil do produto. O uso de grandes câmaras frias ajuda a retardar o processo de envelhecimento e morte da planta. Essa área aqui, ele tem a função de ser um pulmão para o produto que eu acabei de colher. Então, ele é uma área de pós-colheita, ele é um pulmão que resolve duas funções. A colheita é um pouco irregular, em função de clima, em função de... Às vezes, na segunda, colhe mais, às vezes, na semana seguinte, na quarta, que colhe mais. Então, eu tenho que regularizar isso. E, por outro lado, eu tenho 70% da minha venda já pré-vendido. Significa que onde o cliente há, quer dois carrinhos, por exemplo, na segunda-feira, quatro carrinhos na quarta-feira e, talvez, mais dois na sexta-feira. E eu tenho, para os 150 clientes que eu tenho, eu preciso coordenar isso, eu preciso ter um estoque. Então, esse estoque que está aqui, ele gira com um intervalo de tempo de aproximadamente, bem perto de 24 horas. Agora é a hora de levar a produção para o próximo destino. Você ouviu o Ian falar em Veilin, o famoso mercado das flores de Olambra, que coordena a comercialização e distribuição de toda a produção de seus cooperados. É para lá que vamos a seguir. E o Ian, conta um pouquinho para a gente o que é esse espaço aqui, para que serve, como é que funciona. Isso aqui é o mercado spot das flores aqui de Olambra. É o produto acabado, produto pronto para o mercado, que é comercializado aqui. É a nossa ferramenta mais importante de formação de preço para flores, flores e plantas. O produto que é apresentado aqui, ou ele é vendido, ou ele é destruído. Ele sai do mercado. Ou ele foi para o mercado com o preço definido, e se não houve comprador, ele vai ser destruído. Porque amanhã tem um produto novo para ser comercializado. Essas pessoas aqui representam, na verdade, compradores do Brasil todo. Tem compradores que operam o Brasil todo aqui. E qual é o volume aproximado de comercialização em um dia? De três a quatro horas de comercialização por dia. E um dia que nem hoje, devem ser comercializados aproximadamente entre 3.000 e 3.500 carrinhos lotados de produtos, de flores e plantas. Aqui, nesse ponto, é feita a distribuição do produto, que veio na forma de um carrinho de produtor. E ele vai sair daqui na forma de um carrinho de cliente, que é normalmente um mix de um monte de produtos diferentes. Então, o produto sai da área do clock e já uma impressora coloca nesse carrinho um relatório com código de barra onde está determinado cada comprador daquele carrinho. E esse carrinho vem nessa área onde ele é uma pessoa, a partir daquele relatório, faz a distribuição para cada cliente. Cada cliente tem um pequeno postozinho aqui, onde a distribuição vai colocando os carrinhos para ele. A cada momento que juntou alguns carrinhos de um cliente, já é montado o trenzinho e um rebocador já leva esse material até o box dele. A próxima etapa é conhecer um desses boxes, locado por um dos clientes do IAM, a Olambelo. Quem nos recebe é o Rafael, um dos gestores da empresa que acompanharemos a partir de agora. Rafael, a partir do momento que vocês adquirem o produto no Velen ali, quais são os procedimentos de logística até que ele chegue às mãos do consumidor final? Certo. Após adquirir o produto no leilão, ele passa pela expedição do Velen, que é quem comercializa o produto, e ele chega à nossa recepção. Esse tempo é até duas horas após leiloado. Em geral, ele chega bem antes. Máximo 20 minutos já está chegando, mas o prazo máximo são duas horas. O produto chega aqui na nossa recepção, tem que ser conferido a qualidade, o preço, a quantidade, né? E, além disso, tem que fazer todo o controle do material circulante, que são os produtos que o produtor utiliza para acomodar melhor o produto para o transporte, mas que são de propriedade da cooperativa. Então, a gente tem que administrar todo esse controle, o carrinho, os coxos, os porta-vasos, que acondicionam o produto. Chegado aqui, feito toda essa conferência, esse produto vai para a área de distribuição. A nossa distribuição interna vai separar os pedidos conforme cada cliente, né? E vai passar para o pessoal que monta a carga, a gente chama montar a carga, que distribui e conclui o caminhão, para ele conseguir carregar até o final do dia. Em geral, o produto tem que estar, a carga tem que estar saindo daqui até as 17 horas, para que consiga chegar nos pontos do destino logo pela manhã. A gente tem lojas a 550 quilômetros e tem loja a 3 mil quilômetros daqui de distância. Então, em geral, o caminhão viaja sempre à noite, né? Então, dando como exemplo para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as distâncias mais perto, ele sai daqui às 17 e vai chegar no destino por volta das 2, 3 horas da manhã. Chegando lá, tem toda uma equipe para recepcionar o produto e preparar para expor para a venda. Aqui é importante mostrar a padronização do produto que a gente tem aqui nessa estrutura do verne. Esse é um produto que normalmente é produzido na região de Santa Catarina, mas a gente já tem a produção aqui em estufas em Olambra. Aqui o produtor pensou em embalagens bem apresentáveis, em facilidade de transporte e agilidade na locomoção do carrinho. Com esse daqui, a gente consegue carregar um caminhão e descarregar muito rápido, através dessa estrutura. Só que a gente não consegue comprar tudo aqui em Olambra. Então, alguns tipos de produtos a gente tem que buscar em Santa Catarina. E aqui a gente vai mostrar qual é o padrão de transporte desse produto. Como a gente pode ver, aquele conceito de aproveitar bem a carga, ele também é utilizado aqui, ele aproveita muito bem a carga, só que ele leva um tempo muito grande para ser carregado e para ser descarregado. O produtor lá em Santa Catarina carregou esse caminhão, só que eu não tenho pessoas qualificadas para trabalhar na quantidade suficiente para descarregar esse caminhão. Esse caminhão demora um dia para ser descarregado, enquanto um caminhão com esse produto demoraria 25 minutos no máximo, no máximo. Conhecidos os procedimentos no box da empresa em Olambra, esperamos o final do carregamento do caminhão que segue para Belo Horizonte e pegamos a estrada junto com ele para mostrar as próximas etapas desse processo. Nosso parceiro nessa viagem é o Marcos, motorista que presta serviço no Veiling há quase 20 anos. São três e meia da manhã e depois de 11 horas rodando, finalmente nós chegamos à unidade da Alambelo, aqui em Belo Horizonte, e o caminhão começa a ser descarregado. É apenas a metade da nossa jornada de hoje. Enquanto a equipe local descarrega o caminhão, nós conversamos um pouco com o Marcos, o motorista com o qual viajamos desde Olambra, antes que ele saia em sua viagem de volta. Marcos, há quantos anos você está no trecho? Há quantos anos de estrada? De estrada, 19. 19 anos? Sim. E nesse tempo trabalhando profissionalmente como motorista, quais são os maiores desafios, quais são as maiores dificuldades que o profissional da direção enfrenta no Brasil hoje? Hoje, a imprudência de certos motoristas, hoje eu falava assim, combustível que é caro, pedágio nem se fala e a mal conservação das rodovias que não é privatizada, que é a do governo. Essas são as maiores coisas que deixam a gente mais indignado, você pagar o imposto e não ter um asfalto decente para você rodar, não ter segurança para você rodar. Despedimos do Marcos, que pega a estrada de volta, mas o processo ainda está longe de terminar. Agora, a equipe da filial corre para montar a exposição de produtos para a venda aos compradores de floriculturas e empresas de decoração e eventos. Os portões se abrem e já tem gente esperando para comprar. O pessoal olha, olha, escolhe, separa material, monta seus carrinhos e nós continuamos esperando, na expectativa que o lírio produzido na propriedade do Iã, lá em Olambra, finalmente seja adquirido. E é aí que aparece o comprador daquela floricultura que mostramos no começo da reportagem, você lembra? Pois bem, depois de esperarmos por algum tempo, o produto que estamos rastreando foi escolhido e será levado para a exposição e comercialização. Nós vamos com ele na expectativa de que o nosso lírio seja adquirido para seguirmos viagem. Depois de alguns clientes, diversas escolhas e sugestões da equipe da floricultura, o lírio que acompanhamos é finalmente comprado. Aproximadamente 24 horas desde nossa chegada na propriedade do Iã, lá em Olambra, o lírio que ele produziu vai finalmente embelezar algum ambiente, tornando a já bela Belo Horizonte ainda mais bonita. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no Twitter. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.